Eu sou o Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, cabelos ao vento, Beti. Pois é Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Ah, e a partida já começou, hein? Bola enfiada, é só ele, mandou dali mesmo. Bela conclusão, bela defesa do goleiro, não era fácil não. Tentou o companheiro mais adiantado. Bola esticada na ponta, com muita força, não, assim não. Valência. Passe pra frente. Um lançamento cumprido. Olha a chance. Gol! Que golaço. Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. Um golaço de voleio. Ele fez parecer fácil, hein? Coisa linda de ver. Que golaço. Um voleio de tênis, de futebol, no reflexo, no instinto. É pra quem sabe. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Tentou ali por entre os adversários. Os caras jogaram fora. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Que espetáculo de lançamento. Recuperou a bola de novo. Vai marcar. Lá vem a bomba. O toque. Gol! Caicedo. Fez muito bem interceptar o passe ali, lá na frente. E esse erro do adversário foi compensado pela vontade dele de marcar e fazer um belo contra-ataque. Obearam, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. O goleirão mandou lá pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é time. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? De cabeça! Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. O gol! Eles agora ganham por um gol. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Ele trata a bola com muito carinho. Cruzou! Subiu alto e tocou de cabeça. Vai entrar! Gol! Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golte perfeito. Um belo gol. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Mesmo vencendo por dois gols de vantagem eles querem muito mais. É assim no time que eu gosto, Milton. Jogada pela lateral. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Foi pra disputa no mano a mano. Mas não deu em nada. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Opa! Que belo lançamento. Na tentativa de cruzamento a zaga coloca pra espenteio. Olha que cabeçada. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Valência. A medida de bola. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Eles já recuperaram a bola. A bola não vão dar descanso. Valência. Bola fora de campo. Bola fora de campo. Final do primeiro tempo. 3 a 1 só no primeiro tempo. Um belíssimo jogo até aqui. Vamos para o jogo. Mandou a bola. Mandou a bola pro ataque. Ele avança. Ninguém se... Valência. Essa passou muito perto da trave. Se vai pro gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Procurando opções para o passe. Tentou o passe. Será que alguém chega? Olha, batido. Chocou. Mandou pra fora do gol. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Agora tem jogo. É outra história depois da parada do intervalo. Valência. 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 O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Será que ele faz? Olha a batida. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Vem o passe. Outro ataque precioso. Os caras jogaram fora. Caicindo. Tentou ali. A batida. Bateu pra frente. Agora não dá pra ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar o ataque pra tentar ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. O time tem que se lançar o ataque. Forte tirou o inicial do passe. Mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Mandou a bola pro ataque. Opa! Foi uma volta claríssima. Valência. Tá incondicionado. Cai cedo! Por muito pouco. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. O Equador vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos pra área, compactando mais o sistema defensivo. Pelo jeito, a retranca vai pegar. É, uma coisa é você compactar o time, marcar direitinho. Outra coisa é recuar muito o time, abdicar do contra-golpe. Isso pode acontecer em qualquer tempo do jogo. Essa é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Meu Deus! Meu Deus! O técnico ainda tem duas alterações pra fazer. Valência. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Valência. Bateu! Gol! Agora a desvantagem de um só gol. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito. Não pede o cara que sabe fazer gol. Eu nem acho. E o técnico vai fazendo uma alteração atrás da outra. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora pra buscar o empate. Tomou a bola na hora certa. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Tentou o passe por cobertura. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Valência. Valência. Recebeu em boa posição. Vem o passe. Que beleza! Que chute! Espetacular, Valência! O jogo está ficando legal. Será que vai ter mais gol? Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Agora está tudo igual de novo. Olha, se mantiver essa pegada, dá até pra tentar a virada, viu? Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Está claro que não está funcionando. Perderam outro gol, igualzinho ao outro. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Abriu na ponta. Ele tenta encontrar alguém para receber. Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Recebeu a bola. Para mim, a falta foi bem clara. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém, tem que ajudar. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O que nós vimos aqui hoje foi um jogaço, hein? Uma pilha de gols. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima.